E aí seus mal acabado, bom? Estamos de volta depois de 20 dias de viagem lá pelo sul do país no projeto Cruzando Fronteiras, na expedição Cruzando Fronteiras e hoje eu trago uma novidade, que não é mais novidade, mas como eu cheguei agora tô gravando aqui pra vocês, que é o lançamento, que não é mais lançamento da MT-03, do picolé de chuchu, Yamaha, do Homem de Ferro então, confiram agora comigo o react desse super lançamento do picolé de chuchu, que eu fiquei bem empolgado teve alguns inscritos que disseram, tio Chico, tio Chico, faz o react a gente quer saber o que você pensa dessa josta claro que eu vou fazer o react, é óbvio que eu vou fazer o react pra dizer pra vocês o que eu penso dessa moto cabrocrática, né, medievagem, inoxidável só que eu tive uma... quando eu fui lá no site do picolé de chuchu olha só a minha surpresa, ó ops, estamos em manutenção aí, aí eu tive que, né, tive que procurar outras fontes extremamente confiáveis que não sejam o próprio picolé de chuchu, né claro que eu fui no meu querido Moreno, Thiago Moreno, do canal Motor1.com ah, um beijo, meu querido amigo Thiago Moreno, jornalista de primeira mão aí de primeira categoria aí, um dos melhores jornalistas automotivos do Brasil e o Thiagão fez essa matéria aqui Thiago Moreno, um beijo tem que voltar pra cá, viu, Thiagão, pra falar aí do mercado pra gente bater um papo antes do final do ano eu vou trazer o Thiago Moreno pra cá e aí, peço licença, obviamente que eu estou chupinhando aí o meu react do canal Motor1.com e a matéria do meu querido jornalista, amigo Thiago Moreno e ele coloca aqui que tal ser um homem de ferro com essa nova Yamaha picolé de chuchu quer ver, eu que estou dizendo isso MT-03-2022 quer bancar de Tony Stark sobre duas rodas? essa é a sua moto aí eu vou garantir pra vocês assista até o final que eu garanto, garanto pra você você, você MT-30 ou Wanna Beam MT-30 das Rave você, eu vou te dar argumento eu vou te dar motivos pra comprar essa jocha essa jocha presta atenção e aí eu vou ler aqui, ó a matéria que está excelente eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição pra você assistir na íntegra pra você ler na íntegra, né e aí o Thiagão, ele está falando aqui que aconteceu lá no no último salão duas rodas aquela papaga deixa eu falar aqui, gente não é o Thiago que está falando isso eu que estou falando isso agora vamos mudar porque senão vai pegar mal pro Thiagão, né Thiagão eu vou deixar aqui o link, galera leiam a matéria séria a matéria é muito séria do meu amigo Thiago Moreno e eu vou agora eu que vou falar agora o pessoal não confundir que eu estou lendo aqui então eu não vou ler josta nenhuma não vou ler nada pronto vamos lá eu que estou dizendo aqui de acordo com o Thiagão que ele botou aqui que em novembro de 2019 a Marvel anunciou a parceria com a Marvel agora eu que vou dizer aquela papagaiada toda eu que estou dizendo não é o Thiagão não aquela papagaiada aquele negócio todo lá botou as motos lá da Marvel aquele negócio do Capitão América que não ficou feio não, tá a landa do Capitão América até bonitinha mas ficou ô gente pagar pagar o valor aquele valor adicional para os royalties para você ter uma moto da Marvel é um negócio meio meio estranho mas enfim e aí não foi diferente agora o Picola de Chuchu foi além foi além e lançou aí a a a cabriocrática aí MT03 que está bonita mesmo deixa eu botar aqui para ampliar bora ver se amplia a MT03 do Homem de Ferro está aqui ó está bonita viu está bonita o negócio está bom deixa eu tirar essa propaganda aqui que não tem nada a ver e o negócio está bonito tá gente não achei feia não achei interessante achei interessante esse esse detalhe aqui a moto tem uns detalhes bonitos do Homem de Ferro o vermelho com o amarelo e deixa eu ver se está passando mais foto acho que não tem mais foto não só tem essas duas eu tinha visto alguns detalhezinhos né eu tinha pesquisado alguns detalhes da moto tem aqui nessa parte do fundo na rabeta tem o logo da Marvel enfim você está pagando os royalties né e de acordo aqui com a matéria do meu querido Tiago Moreno parece que são três imagens mas não está indo enfim dane-se olha os detalhes aqui pronto já tem uns detalhes aqui que dá para ver melhor que é isso aí edição limitada os detalhezinhos da MT03 em amarelo com o lettering vermelho no tanque você tem aí a cara do homem de ferro né tá bom enfim negócio todo aí das coisas tudo você vai se sentir o próprio Tony Stark pilotando essa josta e aí de acordo aqui com a matéria do Tiagão por apenas aí é o Tiagão que está escrevendo isso apenas 600 reais a mais em relação a versão normal da moto você vai pagar aí para você ter essas cores cabriocráticas adesivos inoxidáveis e profundamente penetrantes aí da Marvel você vai pagar 600 conto a mais e o preço anunciado ou seja preço de cinderelos tá gente não é o preço que você vai achar na concessionária 27.790 lembrando que esse preço aí é o preço sugerido não é o preço que vai chegar lá na concessionária essa moto ela está sendo vendida a mais de 30 mil reais você vai em qualquer concessionária os caras estão pedindo mais de 30 pau nessa moto e aí provavelmente aí vai bater aí os 31 mil ou quase 31 mil nessa versão aí do Homem de Ferro que eu particularmente achei bonita não achei feio tá não achei feio não tio Chico tio Chico você compraria essa josta obviamente que não amiguinho olha pra cá pra mim olha pra mim obviamente que eu não compraria essa moto achei bonita uma coisa eu achar bonita outra coisa eu gastar 600 reais a mais pra comprar essa josta e ainda mais o MT-03 que eu nunca compraria mas eu nunca posso dizer nunca vai que eu compro né e voltando pra cá é o seguinte vamos aqui pra pra ficha técnica rapidinha né só aquele por cima que o o Thiagão tá informando aqui na na matéria dele é é um motor bicilíndrico paralelo de 321 centímetros cúbicos de capacidade de arrefecimento líquido entrega 42,1 cavalos a 10.750 rpm 3,2 kgfm de torque a 9.000 rpm e caixa de marcha de 6 velocidades é o seguinte vamos voltar pra eu vou deixar aqui pra vocês verem vou deixar aqui pra vocês olharem essa maravilha da tecnologia da Yamaha presta atenção gente essa moto aqui ela é é uma das motos que eu menos recomendo vocês sabem disso deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem aqui fora enquanto eu vou eu vou batendo um papo com vocês pra esse react e é vocês sabem que essa moto eu não recomendo eu eu particularmente é é uma das motos é o seguinte já chegando ao ponto pra gente chegar ao fim dessa matéria aqui desse react gostei das cores não tá feio gente não tá feio pagar 600 conto a mais eu não pagaria quem quiser paga mas eu vou dar uma justificativa em tempos de gasolina a 7 reais e fração porque hoje 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 é o dia 25 então é segunda-feira dia 25 de outubro o a Petrobras anunciou aí um aumento de 7% nos combustíveis gente 21 centavos 21 centavos de aumento dos combustíveis vai ter lugar aí o Rio de Janeiro por exemplo já passou da barreira dos 7 e 7 reais há muito tempo então a gasolina lá tá sendo vendida a 7 e 20 7 alguma coisa eu paguei no Paraná viajando agora no sul 6 e 70 6 e 70 tá provavelmente já passou também vai passar o resto do Brasil vai passar a barreira dos 7 reais em outros lugares vai chegar a 8 quase você tem coragem de ter um MT-03 que é uma moto aí que faz no máximo 21 km por litro ah vai ter gente dizendo mas tio Chico há duas rodas fez um teste mostrando que a Z300 é mais econômica do que a MT-03 é mais econômica que a Z300 e Kiko e Kiko e Kiko o que eu tenho a ver com isso e daí continua sendo beberrona não faz diferença continua uma josta é uma moto para diversão é uma moto para pista é uma moto para track day é uma moto excelente a MT-03 é excelente eu nunca falei que a moto é uma porcaria por si só é uma moto de performance é uma moto que se você quer se divertir tem dinheiro no bolso para manter uma josta dessa e ainda manter o combustível porque é uma moto de 320 cilindradas 321 cm³ de cilindrada que tem a mesma voracidade de uma moto de 650 de 750 de 750 cilindradas e digo além de 1250 cilindradas dando exemplo aí da R1250 GS da BMW que eu já provei para vocês que ela faz 21 km por litro na cidade então uma moto dessa só com reator arque mesmo para poder você manter uma moto dessa aí e que seu bolso não seja distorcido obstruído obliterado por Thanos e que sua mãe não lhe mate todo o final do mês para pagar o cartão né enfim e é o seguinte qual propósito você prometeu você disse que você iria dar uma proposta para essa moto um propósito para eu poder comprar tá bom você pode ganhar dinheiro em cima dessa moto você consegue uma armadura do homem de ferro ou mesmo você fazendo aí um cosplay de homem de ferro consegue aí belos contatos para fazer as festinhas dessas crianças aí de aniversário e aí com uma moto dessa eu tenho certeza que você vai fazer aí uma boa graninha para pelo menos pagar o cartão no final do mês ou pagar o combustível durante a semana e aí e aí e aí Obrigado.